Com 12 anos eu conheci um garoto e nós viramos amigos, melhores amigos. E aí ele começou a me roubar beijinhos, selinho, né? E eu tava gostando muito dele. No meu aniversário de 13 anos ele me pediu um namoro. E eu na época, né, eu era muito religiosa da igreja, eu sempre orava muito pela gente, pra gente ser o casal certo e assim foi. Aí quando deu 14, 15, do meu aniversário de 15 pra 16, eu tive uma briga muito feia com a minha mãe. E minha mãe desceu o tapa na minha cara. E naquele momento eu fiquei muito furiosa, liguei pro meu namorado e pedi pra ele me buscar. Ele me buscou, peguei minhas coisas e fui morar com ele dentro da casa da minha sogra. E ali eu fiquei uns dois meses. Aí eu fiz amizade com a minha mãe e decidi voltar pra casa. Foi muito tranquilo ter morado lá na casa da minha sogra. Quando eu completei 17 anos, eu descobri que tava grávida. E pra mim foi a melhor fase da minha vida, porque eu sempre sonhei em ser mãe, era um sonho meu. E eu queria ser mãe nova, né? Minha mãe aceitou na hora que seria avó. Já o meu pai já foi super durão, porque eu tava no terceiro ano do ensino médio, ele queria pagar minha faculdade. E eu na hora que descobri que tava grávida, eu não queria fazer mais faculdade, né? Eu queria mobiliar o quarto do meu filho, tudo isso. Eu passei a minha gravidez inteira morando com a minha mãe. Depois que a minha filha nasceu, eu decidi que eu gostaria de morar com o meu namorado, né? Praticamente casar e virar meu marido, né? Pra ele também ficar perto da filha, eu ficar perto dele, que era um sonho também casar com ele. Então, eu decidi mudar pra dentro da casa da minha sogra novamente, mas pra morar mesmo. E assim foi. Peguei tudo que era meu e fui pra lá. No começo, foi até tranquilo. Mas depois de um tempo, quando passou assim, uns meses que eu tava ali dentro, começaram as indiretinhas da minha sogra. Ela mandava indireta, ela me chamava de folgada, ela fazia fofoca. Ela tinha três filhos, né? O meu namorado e mais dois. E eles tinham namoradas. A minha sogra com os meus cunhados, com as minhas cocunhadas, falava mal de mim, horrores. Só o meu namorado e um cunhado que me apoiava, sabe? Que me defendia quando ela falava mal de mim. Mas era assim, às vezes eu tava no quarto, ela tava na cozinha conversando com o filho, falando mal do outro filho. Entendeu? Aí esse filho foi embora. Aí ela tá ali na lavanderia, chega o filho que ela tava falando mal, e ela começa a falar mal do filho que ela tava falando na cozinha. Então, ela mesmo fazia discórdia, ela era intriguenta, fofoqueira, falava mal de todo mundo, e se achava a santa, porque ela frequentava a igreja, sabe? Então, ela falava, ai, Deus tem a misericórdia da pessoa que você tá se tornando. E eu, assim, o povo falava que eu era barraqueira, porque eu era mesmo, porque chegou um momento que eu não estava mais aguentando as humilhações, sabe? Eu arrumava a casa inteira, lavava vasilha, lavava roupa, não deixava faltar nada pro meu namorado, meu marido, né? E ela falava mal de mim, falava que eu não fazia nada dentro de casa, que eu só ficava enfiada dentro do quarto, deitada, sabe? Que eu não cuidava do meu filho direito. E era muita humilhação, eu não estava mais aguentando, sabe? Era um barraco, porque eu acabava falando a verdade na cara de todo mundo, metia a cara mesmo, e eu perdi a razão quando eu xingava. Quando eu começava a xingar, pronto, acabou, eu perdi toda a minha razão. Depois de uns oito meses vivendo essa bagunça, essas intrigas, essa coisa que eu não era acostumada, porque minha mãe me criou muito diferente desse ambiente, sabe? E ali, ela criava a discórdia, entendeu? E ela falava da própria discórdia que criava, ela reclamava da tempestade que ela fazia quando chovia. E aí, de tanto ser humilhada, eu falei pro meu namorado, vamos sair dessa casa, eu não aguento mais. Meu namorado pegou e alugou uma casa, a gente alugou no impulso, sabe? Alugou qualquer casa, mudamos, e dali pronto. Ai, paz na minha cabeça, começamos a ter paz, né? Porque ninguém podia falar mais nada da nossa vida, ninguém morava com a gente. Depois de uns dois meses, eu e meu namorado, marido, começamos a brigar muito. E por um deslize meu, acabei traindo ele, e ele descobriu, e ele ficou muito chateado, decepcionado, e voltou pra casa da mãe. Eu, sem motivo de morar sozinha, também voltei pra casa da minha mãe, né? Só que, se passaram o quê? Uma semana e meia, duas semanas, eu já tava, eu tava mega arrependida do que eu tinha feito, e ele foi na minha casa, né? E pediu, pelo amor de Deus, pra gente voltar, pra gente casar, pra gente ficar junto de novo, que ele me perdoava, que ele me amava, que eu era a família dele, mas a minha filha, e a gente voltou. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou voltar a morar na casa da minha sogra. Aí minha mãe falou, minha filha, você tem certeza, você lembra da humilhação da última vez? Falei, mãe, a gente não escuta a mãe, né? Falei, mãe, relaxa, vai dar certo. Só que dessa vez, eu não sei o que que aconteceu, mas todas essas brigas, essas coisas, me fez amadurecer. Eu mudei pra dentro da casa da minha sogra, com outra cabeça. Eu já sabia o jeito que ela era. Então tinha coisa que ela falava, eu respirava fundo, eu relevava, tinha coisa que eu escutava, que eu ouvia, eu ó, ficava calada, eu não comentava, eu fingia que não tava ouvindo aquilo, fingia que não sabia de nada, respirava fundo, quando começava as intrigas, fofoca, não sei o que, a primeira coisa que eu fazia era, de fininha eu ia saindo, não me metia em mais nada. Comecei a ter mais postura de mulher, agir com mais amadurecimento, e eles tentavam falar de mim, só que dessa vez, eu não tava reagindo mais, entendeu? Eu respirava e deixava passar. E aí a partir dali, eles começaram a ficar com mais raiva, porque eu não tava conseguindo me atingir, entendeu? Passou uns seis, sete, mas eu já não tava mais aguentando também, só que dessa vez com mais postura, e falei pro meu namorado, agora vamos mudar, de verdade? E nós decidimos mudar. Aí a gente procurou uma casa com mais calma, a gente mudou, a gente comprou nossos móveis, e hoje faz sete anos que eu sou casada, minha filha tem dois anos, e o que eu mais aprendi com tudo isso, é que eu comecei um relacionamento muito nova, muito jovem, e querendo ou não, quando a gente vai ficando adolescente, jovem, vai aparecendo, surgindo tanta novidade, tanta coisa boa, só que tanto eu quanto meu namorado, nós tivemos companheirismo, respeito, e cumplicidade, pra lidar com todos os problemas juntos, a gente passou por tudo isso, então às vezes a gente pensa assim, ai, não dá certo, que não sei o que, mas às vezes o amadurecimento tá na gente, entendeu? Ah, meu namorado não é maduro, mas às vezes quem não é maduro é você, entendeu? Ah, minha sogra não gosta de mim, mas às vezes quem não gosta da sua sogra é você, ah, minha sogra fala mal de mim, mas às vezes quem fala mal da sua sogra é você, então o intuito é, às vezes a melhor coisa que tem, é você relevar algumas coisas, e se analisar pra saber, se realmente não é você, que tá atraindo todos esses problemas. Oi, my cats, história de sogra, eu já trouxe várias histórias de sogra que acontecia comigo, quando eu comecei a gravar aqui no YouTube, eu namorava, minha sogra no começo, ela não gostava de mim, e cara, tem cada história aqui no canal, da minha ex-sogra, que, meu Deus do céu, eu já sofri muito, mas depois de um tempo, ela, né, começou a perceber que realmente eu era muito legal, e hoje, ela até se arrepende do jeito que ela me tratava antigamente, né? Então, e você? Você tem sogra? Como é que é a sua sogra? Como é que é o seu relacionamento com ela? Deixa nos comentários, ou se você tiver uma história de sogra também, cabulosa, ou muito boa também, porque tem sogra que às vezes é mais mãe, porque é a própria mãe da gente, manda pra mim, vai na capa do meu canal, ela vai ter escrito, envia sua história, curta, comenta, e compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, Um beijo e até o próximo vídeo. Cara, não aguenta minha sogra? Minha sogra é um pé no saco, porque assim, quando eu, tá, era mais nova, há uns dois anos atrás, é, eu acabei conhecendo um cara, me enrolei com ele, engravidei, só que o cara era um psicopata louco, maluco, eu fugi dele, foi um bavavá, eu sumi do cara. Com o tempo, quando eu tava grávida de quatro meses, eu acabei conhecendo um homem, um homem de verdade, não um moleque, e o cara apaixonou em mim, e na minha barriga, sabe, ele ficava passando a mão na minha barriga, e como ele sabia que eu não era casada, que o pai da menina era um louco, que eu tava fugindo dele, e a gente tava gostando um do outro, ele perguntou se eu assumisse o relacionamento com ele, se ele poderia assumir, tanto eu quanto a minha filha, e eu falei, mas você quer um filho? Ele falou, nossa, é meu sonho ter um filho, vai ser muito legal, e tal, falei, ah, então, fechou, né, e a gente acabou indo morar junto, eu fui morar dentro da casa dele, a gente começou a, a ter uma vida de casado mesmo, ele sempre beijava a minha barriga, conversava com o bebê, tratava ele como filho, e quando eu tive a criança, ele que foi lá e registrou, no nome dele, né, então assim, no registro do meu filho, o pai é ele, por mais que não foi ele que fez, e vida que segue, quando a minha filha fez dois aninhos, eu acabei descobrindo que estava grávida novamente, só que dessa vez, dele, né, do meu marido, e aí, a gente começou uma vida, novamente, é uma outra criança, ele estava extremamente feliz, mas veio aquele negócio, não é porque eu estou grávida, e essa sementinha foi colocada por você, que a outra vai deixar de ser sua filha, e ele brigou comigo, falou que jamais, que isso, por que que eu estava falando aquilo, não existiria diferença entre as duas, falei, não, que bom, porque se tiver pra uma, tem que ter pras duas, se não tiver pras duas, não tem pra nenhuma, e a gente concordou, aí, né, a gente foi visitar a mãe dele, contou pra mãe dele, tipo, a mãe dele, já tratava a primeira filha como neta, tratava ela super bem, netinha da vovó, não sei o que, por mais que, né, poxa, eu estava grávida de quatro meses, então, todo mundo me conheceu, a criança estava sendo gerada na minha barriga, ela cresceu naquela família, ela estava bebendo, aí, ela pegou e virou e falou, sim, nossa, agora sim, ele vai ser pai de verdade, falei, por quê? Você acha que ele não é pai da outra, não? Não é isso que eu quero dizer, tô achando que esse filho sim, vai fazer ele mudar, eu falei, por quê? Ué, porque agora é filho dele de verdade, nossa, na hora chega, me suptou de raiva, sabe, quem era ela pra falar aquilo, pai de verdade, entendeu? Tipo, pai é quem cria, não é só quem coloca dentro do nosso ventre, e na hora ele ficou tão bravo, que ele catou eu, catou a nossa filha, colocou dentro do carro, e nós fomos embora pra casa, aí, beleza, a gente respirou, ele conversou, ele me pediu perdão pela mãe dele, ser daquele jeito, no outro dia ela me ligou, aí eu atendi, ah, vou indo sua casa, falei, ah, pode vir, aí ela chegou lá, ah, vou te dar um enxoval do bebê, que cor que você quer, você tem preferência? tenho, eu tenho preferência de cor cinza e rosa, aí ela, nossa, que cor feia, aí eu peguei, olhei assim pra ela, e falei, ah, mas olha aqui esses enxovais, e comecei a mostrar pra ela, tudo que eu tinha separado por internet, aí na hora ela, nossa, que lindo, falei, pois é, ela é, até bonita, eu vou ver esse encontro, aí eu falei, se você não encontrar, você não precisa nem trazer, porque eu quero dessa cor pras duas, ela, ah, você vai fazer o quarto pras duas? sim, ah, mas tinha que ter o quartinho só da neném, né? aí eu falei, não, tem que ter o quarto das duas, porque se não tiver pra uma, não vai ter pra nenhuma, aí ela, hum, então tá bom então, não sei o que e tal, foi embora, passou uma semana, ela me liga, e aí, vocês já decidiram o nome da menina? porque a gente não tinha decidido o nome da menina ainda, aí eu peguei e falei assim, sim, de todos os nomes nós escolhemos Isis, e ela pegou e falou assim, nossa, esse nome não é nada forte, falei, cara, por que que sogra é tão intrometida? por que que tem que se meter tanto na vida do outro? por que que ela não cuida da vida dela? sabe, não dá um apoio, não pergunta nada, tudo que eu falo ela me critica, isso vai criando, é, afastamento, vai fazendo com que a gente não queira ficar perto, que a gente não queira ficar próximo, que a gente não conte os nossos próximos passos, a gente não, não queira proximidade nenhuma com a pessoa, enfim, a criança ainda está sendo gerada, as coisas ainda estão fluindo da melhor forma possível, mas o que eu tenho pra dizer é que eu não desisti e nem mudei a minha opinião por conta de opinião de sogra intrometida, então muitas vezes a sogra da gente, as outras pessoas vão meter na nossa vida, vão querer dar opinião, vão querer dar palpite, mas você é quem dá a palavra final e que toma a decisão final. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, essa é a história da minha comadre, comadre, você vai brigar comigo que eu contei? Eu tô brincando, ela é uma fã aqui do canal, tem várias histórias dela aqui no canal, que ela é uma menina muito doidinha, que eu amo muito, sou madrinha dos filhos dela e quando eu tiver filha, ela vai ser madrinha dos meus também e ela tava passando por esse momento e ela veio com um momento de desabafo, falei, isso dá uma história no meu canal, né, porque que as sogras são tão intrometidas, então mostra pra sua sogra, se a sua sogra é intrometida, mostra esse vídeo pra sua sogra, pra mostrar pra ela, olha aqui sogrinha, tanto que esse vídeo é legal, aí a sogra vai falar assim, isso aqui como é que fala? mensagens subliminares, tá querendo me falar alguma coisa, mas é chato mesmo, gente, eu não sei se vocês tem sogra que mete na vida de vocês, que tenta atrapalhar o relacionamento, no nome da criança, na cor que quer enxovar, ou em tudo, mas se tiver, deixa nos comentários se você já passou por isso, ou me manda a sua história no canal também, pra eu trazer aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo, desde nova, sempre fui bem pra frente, sempre gostei de me relacionar, bom, eu fui e engravidei, com quatro meses de gestação, o rapaz simplesmente me abandonou, mas eu decidi ter o meu filho sozinho, eu tive, logo, me envolvi com outro homem, engravidei dele, e também fui abandonada, ele também me deixou grávida, enfim, sem contato nenhum, pra lá estava eu com dois filhos, aí eu fui me envolver com outra pessoa, e tive a minha menininha, enfim, nova, com três filhos, o cara também me abandonou, me deixou pra trás, bom, eu, né, pensei, o que é que eu vou fazer da vida? Uma mulher jovem, com três filhos, quem vai me querer? Conseguir arrumar um namorado, o cara era incrível, maravilhoso, me tratava igual uma princesa, a família dele me amava muito, e eu ganhei uma família com a dele, porque a minha mesmo, não estava tão assim pra mim, ele foi, morreu num acidente de carro, nossa, como eu sofri, eu sofri muito, a minha ex-sogra, vendo que eu estava sofrendo, e que gostava demais de mim, falou pra mim, você não tem que ficar sozinha, eu vou te apresentar um amigo, e aí a minha ex-sogra pegou e me apresentou um amigo dela, eu não estava assim, querendo, né, na época, mas eu acho que eu estava tão debilitada, que eu aceitei, encontrar, com ele, e aí, os meus filhos, de cara, se amarraram nele, gostaram demais dele, e cara, o cara começou a me tratar igual uma princesa, igual uma rainha, sabe, ajudando com tudo dentro de casa, sendo um pai para os meus filhos, sendo um esposo maravilhoso, e sempre fazendo de tudo para a gente, de tudo, de tudo, de tudo, os anos foram se passando, até que eu descobri, que ele tinha outra pessoa, simplesmente foi por um telefonema, recebeu um telefonema, e a pessoa me contou, que estava dois anos com ele, cara, dois anos era o prazo que eu estava com ele, como, como, como que o cara era tão perfeito, e tinha outra pessoa, no mesmo tempo que eu, como que ele conseguia sustentar uma mentira, sabe, e aí a gente acabou brigando, acabou se separando, eu sofri pra caramba, mas ele implorou pra voltar, ele chorou, e ele, ele disse que, que me amava muito, e que ele não faria mais isso, que ele estava arrependido, e tal, e eu fiquei meio confusa, né, na hora, e aquele negócio, gente, o cara me tratava muito bem, ele não me xingou, ele não me desrespeitou, ele assumiu, que traiu, pediu perdão, e realmente estava arrependido, então eu perdoei, claro, nós voltamos no nosso relacionamento, só que tipo assim, eu estava me sentindo pra baixo, estava me sentindo ruim, sabe, e assim, o que me deixou mais magoada, é que aí, tudo voltou à tona, né, a mulher, começou a me mandar mensagens, de coisas que ele falava pra ela, falando que eu era feia, que eu era gorda, que não queria nada comigo, que a mágara era ela, não era eu, né, e começou, ah tipo assim, automaticamente, o meu psicológico começou a ficar extremamente abalado, e enquanto eu estava lendo tudo isso, o cara estava fazendo comida e levando pra mim na cama, entendeu, o cara estava me dando presentes, então, eu não conseguia entender, e a gente acabava brigando, se atacando muito, e ele nunca me atacava, ele nunca, ele sempre negava, ele sempre falava que aquilo era coisas antigas, que ela estava pegando conversa antiga, que ela estava querendo criar caso, então o meu psicológico ficou extremamente abalado, né, eu não sabia o que fazer de fato, porque o cara estava me tratando muito bem, e ao mesmo tempo estava outra pessoa falando que ele estava me traindo, então aquilo começou a mexer muito comigo, né, e foi quando, quando ele saia às vezes pra trabalhar, pra fazer alguma coisa, ele me mandava mensagem, porque eu acabava indo provocar ele ali, falar merda pra ele no whatsapp, e ele sempre fazendo declarações de amor, e falando que não amava ela, que amava a mim, que amava a nossa família, que eu era tudo que ele tinha, sabe, e tipo, eu comecei a mostrar isso pra ela, só que vocês entendem a minha posição, de estar tipo, parecendo que nós éramos três, que era um trisal, que tipo, eu estava dando satisfação pra uma segunda pessoa, que uma terceira pessoa, que não deveria, não deveria estar passando por aquilo, me submetendo àquilo, né, eu fiquei muito mal, enfim, ele acabou deixando essa mulher pra lá, né, de fato, ela realmente saiu da nossa vida, só que eu nunca mais consegui aceitar com que ele me tocasse, com que a gente dormisse junto, gente, hoje, meu filho é médico, minhas duas filhas, são muito bem sucedidas, são muito bem sucedidas, e eu tenho um netinho, e o meu neto é apaixonado nele, mesmo que ele não é vô de sangue, não é pai dos meus filhos, meu netinho é apaixonado nele, ele me trata igual uma princesa até hoje, só que, eu tô com ele por dó, eu vou ser bem sincera, eu não sinto prazer em estar do lado dele, eu não sou feliz, né, com ele, só que o cara me trata muito bem, sabe, ele faz tudo, tudo, e às vezes eu fiquei com medo de deixar ele também, porque ele não tinha ninguém na vida, sabe, sempre fui eu, os meus filhos, a família dele, então hoje eu sinto que eu fico com ele por pena, entende, e também por gratidão, por ele ter feito tudo pelos meus filhos, e fazer tudo pra mim até hoje, mas, o que eu vim trazer com esse vídeo mesmo, é como, é confuso, pra uma mulher, né, quando ela sabe que ela é traída, mas dentro de casa o cara tá beijando os pés, essa mulher, é muito difícil você sair de um relacionamento desse, é muito difícil você deixar um ser humano desse, que cria dependência emocional por você, porque eu sinto isso, eu sinto que ele não tem pra onde ir, que ele não tem família, que a família dele é a minha família, então acaba que por conta disso, eu suspenso esse relacionamento. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Eu escolhi essa história exatamente por esse tema, né, o fato do homem te tratar igual uma princesa, e tá te traindo, é algo novo, porque a maioria dos homens tem reações agressivas, né, e aí ajuda a mulher a separar, e nesse caso foi o contrário, o cara se mostrou arrependido, né, colocou ela numa situação constrangedora, traiu ela, mas de certa forma, ele tratava ela igual uma princesa, isso é confuso pra gente, porque de fato, isso tira todas as armas que a gente tinha pra poder sair desse relacionamento, então a gente se sente meio que presa, sente tipo assim, nossa, mas ele tem tantas qualidades, que eu vou me importar com os defeitos, mas a parte ruim é que ela não perdoa ele de coração, né, ela tá com ele por pena, e isso é muito triste, mas dentro desse caso, o que vocês fariam? Vocês conseguiriam sair desse relacionamento? Vocês sustentariam uma mentira, ou uma traição, porque o cara te trata muito bem? Como você sairia disso? se você aceitaria viver como essa mulher aceitou, ou aceita? Deixe nos comentários, mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, até o próximo vídeo.